Fala galera, aqui é a Cinaria e começou a tão aguardada Steam Halloween Sale de 2023, a grande promoção do Dia das Bruxas, que ficará ativa até o dia 2 de novembro, na próxima quinta-feira na loja da Steam. E dessa vez, como sempre, em toda promoção de Halloween, não temos carta colecionável e nem ensina de perfil, mas temos muitos jogos em ofertas e também alguns itens na loja de pontos da Steam que eu vou explicar para vocês ao decorrer do vídeo. Porém, antes, peço que deixe a inscrição e também um like aí para dar aquela fortalecida marota no canal. Essa promoção de Halloween sempre foi chamada de Halloween Sale da Steam, porém agora o Halloween é chamado de Festival Sustin à Vingança. É, Sustin, os caras meio que emendaram a palavra susto com Steam, daí saiu Sustin aqui na Steam brasileira. Exatamente isso, e por mais que a gente não tenha cartas colecionáveis, temos uma figurinha de graça para resgate permanente a cada 24 horas. Obrigado, Gaben, meu Deus do céu. Bom, vamos para a página do evento. Se você abrir a Steam agora, o Festival Sustin está aparecendo aqui embaixo. Está vendo? Tem a home page, está aparecendo aqui o lançamento do Ark Survival Ascended. E aqui embaixo tem o Festival Sustin à Vingança. Aí você clica nesse banner que você vai cair aqui na página principal do evento. Temos aqui a aba de início, ofertas, jogos gratuitos para jogar, Steam Deck, realidade virtual, demonstrações gratuitas e também a categoria de jogos em breve. Agora, para resgatar a recompensa grátis, você precisa estar logado aqui na sua conta da Steam, abrir a página do evento e clicar nesse botão Resgatar Recompensa. Uau! Uma figurinha resgatada, sensacional. Próximo item disponível em 23 horas. Ou seja, a cada 24 horas, sempre às 2 da tarde, vocês podem resgatar uma nova figurinha de graça até o dia 1º de novembro. Então, são basicamente 7 figurinhas que vocês podem resgatar a cada 24 horas. E se eu lembrar, eu vou avisar vocês aqui nos vídeos, beleza? Bom, descendo aqui na página de ofertas, já podemos ver algumas coisas como Resident Evil 4 Warmake e Strange Brigade por apenas R$4, menor preço histórico disparado. Tem muita promoção boa, só que, tipo assim, essa promoção para mim ficou um pouquinho estranha, porque está faltando muito game, assim como a promoção de Halloween do ano passado. Mas, descendo aqui no filtro, temos os games que a gente pode procurar, tem todos os itens, novidades populares, mais vendidos, ofertas, demonstrações de jogos futuros. Aqui na esquerda, vocês também podem colocar filtros diferentes, mais de 5 mil jogos disponíveis, plataforma, ação, estilo. E também temos aqui a coleção do Dia das Bruxas na loja de pontos. Se você abrir a loja de pontos da Steam, temos aqui a coleção do Dia das Bruxas. Aí você clica nesse link, deixa eu voltar aqui que deu ruim. Bom, clica aqui nesse link e está aparecendo esses efeitos aqui, ó. Tem perfil de jogo de Halloween. Exatamente isso, até que está bem bacana, ó. Bonitão isso aqui, hein. Pena que é extremamente caro, né. Mas, se fosse um pouquinho mais barato, eu até pensava em comprar. Mas, beleza. 5 mil pontos nisso aqui é muita coisa, meu Deus do céu. Bom, sobre as ofertas, é o seguinte, rapaziada. Tem muito game de terror, realmente, nessa Halloween Sale. Porém, tem jogos, como sempre, que não são de terror. Então, eu fiz o seguinte, eu peguei as melhores ofertas que eu encontrei no momento e reuni aqui no vídeo mais ou menos 50 jogos para trazer para vocês na promoção de Halloween da Steam, beleza? Tem jogo de terror, mas também tem jogo que não é de terror, que eu coloquei aqui no vídeo. Bom, começando aqui, temos o Resident Evil 4 Remake. A Capcom se antecipou e começou a sua Halloween Sale de ontem aqui na Steam. E o Resident Evil 4 Remake está saindo agora por R$164, tá? 34% de desconto na versão base. E a DLC Separate Ways não recebeu descontos, pelo menos até o momento, beleza? Caminhos distintos aqui, não recebeu descontos. Mas, temos aqui também o Resident Evil Village. Esse está com o menor preço histórico, hein? R$55,96 com 60% de desconto até o dia 7 de novembro. E a versão Gold está saindo por R$68, porém, a versão base que está com o menor preço histórico de sempre. Temos aqui também o Resident Evil 3, saindo por R$35 e o 2 também pelo mesmo valor. Porém, se você tem interesse nesses dois jogos da franquia, no 3 e no 2, compra pelo pacote Recon City Edition, que você compra os dois jogos por R$50 e economiza R$20, tá? Vale muito mais a pena por esse pacote. Seguindo aqui, temos o Elden Ring, que não recebeu promoção. Desculpa pelo bait, hein? Elden Ring não recebeu descontos, nem mesmo Dark Souls recebeu descontos, tá, rapaziada? E também sabe o que não recebeu desconto? The Witcher. É, The Witcher não recebeu descontos até o momento de gravação aqui do vídeo. Estou gravando o vídeo por volta das 3 horas da tarde, uma hora depois do início da Halloween Sale. Se aparecer a promoção do The Witcher, eu vou avisar vocês. Porém, até o momento de gravação, The Witcher 3 não recebeu descontos. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo The Witcher 3 fora de alguma grande promoção sazonal da Steam, tá? Mas, pelo menos, o The Witcher 3 está saindo por R$30 lá na goc.com. E também não temos nem descontos para o Armored Core, que não recebeu descontos também lançados em agosto desse ano, ó. Dark Souls 3 também, sem descontos até o momento de gravação aqui do vídeo. Enfim, seguindo aqui rumo, temos o The Last of Us Part 1. Está saindo por R$200,00, promoção padrão. Está bem cara ainda, na minha opinião. Diablo 4 ainda está na oferta, saindo por R$262,00, tá? O jogo está crescendo bastante de jogadores simultâneos aqui na Steam, tá? Rapaziada, está começando a comprar bem devagarzinho o jogo. Temos aqui também promoção do DayZ. Muita gente me pede essa promoção. Agora temos DayZ saindo por R$72,00, com 40% de desconto. Não é o menor pré-histórico, porém, levando em conta que o game raramente recebe descontos. Até que compensa aí colocar na balança se vale ou não comprar por 40% de desconto, tá? Temos aqui também o menor pré-histórico de sempre. Strange Brigade, R$4,70, com 95% de desconto. Acredito que é o maior desconto nesse momento na promoção de Halloween. Vale muito a pena por R$4,00. Inclusive, o game bateu o recorde de 12 mil players simultâneos hoje. Vale a pena a compra. Também temos aqui, rapaziada, Hellblade, Senna's Sacrifice, por apenas R$8,39. Menor pré-histórico. Bem bacana ver esse preço ser repetido aqui na Steam também na GOK, que eu mostrei ontem para vocês. Vale muito a pena Hellblade por R$8,39 aqui na loja. Mostrando para vocês também outro grande lançamento do ano, que não recebeu desconto, tá? Baldur's Gate 3 não recebeu oferta durante a Steam Halloween Sale. Agora, o The Texas Team Salma Sacre recebeu o menor pré-histórico, hein? Saindo por R$75,00 agora. 30% de desconto. E Immortals of Aveon, o jogo que foi lançado em agosto desse ano pela EA. Menor pré-histórico também R$191,00. 40% de desconto, o quê? Dois meses depois do lançamento? Olha, mais dois meses eu acho que recebe mais 40% de desconto, você não concorda, não? Vale a pena esperar a nova promoção, tá? Seguindo temos o Blasphemous 2, recebeu 20% de desconto, tem o menor pré-histórico dentro da Steam por R$87,00. Enquanto isso, o Lords of the Fallen não recebeu desconto. É engraçado que a página do Lords of the Fallen mostra o banner do Festival Sustin, porém o game não recebeu desconto, tá? Então fique ciente disso. Temos o Sons of the Force, recebeu 20% de desconto, saindo por R$71,00, mas o grande destaque é o The Force mesmo, tá? R$9,49 vale muito a pena, 75% de desconto. O game dá pra ter 68 mil players simultâneos, meu Deus do céu, vale muito a pena The Force por esse valor. Também temos aqui o Atomic Heart, saindo por R$132,00, preço padrão. Need for Speed Unbound, a EA também trouxe a sua promoção, o Sustinha Vingança. O Need for Speed Unbound, mais recente da franquia, saiu por R$89,00 agora na loja. Enquanto isso, temos novo menor pré-histórico para o Dead Space Remake, hein? Alerta de menor pré-histórico, R$149,00 com 40% de desconto, menor preço de sempre do Dead Space Remake. Será que até ano que vem recebe uns 60%, hein? Vamos ficar na expectativa. Também temos aqui menor pré-histórico do The Callisto Protocol, rapaziada. R$99,00 menor pré-histórico na versão base, 60% de desconto até o dia 2 de novembro. Aí seguindo aqui temos o Red Dead 2, que infelizmente não tá com o menor pré-histórico, tá saindo por R$120,00. A promoção não é boa. Além da Rockstar ter aumentado o preço do game, eles pioraram a promoção, tá? O menor preço do Red Dead 2 dentro da Steam foi de R$78,00, só que na última promoção ele saiu por R$98,00 e agora R$120,00. Então não recomendo a compra, tá? Por mais que seja um excelente game, um dos melhores jogos da história, na minha opinião, já ficou muito mais barato. Então eu prezo mais pelo seu dinheiro do que recomendar comprar um game por esse preço, tá? Se você tem interesse no Red Dead 2, recomendo ficar de olho na loja Green Man Gaming, porque lá no Green Man Gaming, geralmente o Red Dead 2 sai por R$68,00. Quando tiver essa promoção de novo, eu vou avisar aqui no canal. Aí temos aqui também o Returnal, alguns jogos da Sonic, o menor pré-histórico, saindo agora por R$167,00. Novo menor pré-histórico, tá? R$33,00 por desconto, também tá bem caro, na minha opinião. Não tem sentido esse game ser mais caro que o Red Dead. O Spider-Man também recebeu o menor pré-histórico, R$150,00, tá? Eu acho que ainda tá um pouquinho caro, dá pra melhorar essa promoção, hein, o PlayStation PC. Também temos Days Gone por R$66,00. O God of War não recebeu desconto até o momento de gravação do vídeo, tá, pessoal? Então não coloquei aqui God of War, R$200,00 ainda não recebeu descontos. E temos aqui a primeira promoção do Metro Exodus, depois daquele aumento absurdo de 166% do seu preço. E o Metro Exodus agora sai por R$29,00, novo preço de promoção, tá, rapaziada? Quem comprou lá por R$11,00, comprou. Na última promoção, lá em agosto, ele saiu por R$11,20,00. Daí os caras subiram o preço de R$56,00 para R$149,00. Então, tipo, continuou com 80% de desconto, só que em vez de sair por R$11,00, ele sai por R$29,00. Então não vale a pena. E temos aqui 90% de desconto para o Mortal Kombat 11, bem bacana a promoção, por R$23,00. A Plague Tide Innocence, R$27,00, enquanto o Hacken tá saindo por R$90,00. Também temos aqui uma ótima promoção para o Alice Madness Returns, por apenas R$8,85, hein? 85% de desconto, vale muito a pena. Um dos menores preços já praticados para esse game na história da Steam. E seguindo aqui temos o Don't Serve Together, por apenas R$9,51, vale muito a pena. Eu sempre recomendo esse game. Tomb Raider, olha o seguinte, a franquia de Tomb Raider também recebeu a sua primeira promoção após aqueles aumentos de preço. Bom, Tomb Raider got R$41,00, hein? Esse pacote sempre saía por R$9,00, rapaziada. Olha aqui, R$10,00, R$9,00, R$11,00, R$6,00. E agora custa R$41,00. Meu peso, não sei se para quem não pegou de graça na época ou para quem não aproveitou as promoções. Aí temos aqui o Rise of the Tomb Raider. Não ficou tão mais caro, tá saindo por R$25,00, tá? Geralmente ele saía por R$17,00. E o Shadow of the Tomb Raider, R$41,00, também não ficou tão mais caro. Ele estava saindo ali na casa de R$35,00 antes do aumento. Enfim, temos aqui também o Dying Light 2, que está na hora de receber uma promoção nova, hein, o Techlandia. Dying Light 2, por R$124,00, passou da hora de receber uma promoção nova. Meu Deus do céu. Aí temos o Dying Light 1 de 2015, agora sai por R$25,00, é uma promoção definitiva. Enquanto isso, o Verizon recebeu apenas 20% off, agora sai por R$30,00. O Projects on Body também apareceu aqui na promoção, saindo agora por 40 pila, 33% de desconto, tá, rapaziada? Promoção padrão também. Temos o Hades, que está mais barato na Epic. Aqui na Steam sai por R$37,00, lá na Epic está uns R$22,00. Enquanto isso, olha que engraçado. Não temos promoção para o Left 4 Dead Bundle. Acho que é uma das primeiras vezes que eu vejo o Left 4 Dead ficando fora da promoção de Halloween da Steam. Inclusive, tem alguns jogos da Valve que realmente não receberam descontos, tá? Half-Life 2 também não recebeu desconto. Vários jogos da Valve estão com o banner do Festival Sustin. Porém, a Steam não liberou promoção para jogos da Valve, tá? Uma pena esses jogos ficarem de fora. Enfim, temos aqui também o Goto Nights, ainda em promoção da semana passada por R$74,00. Stray, o jogo do gato, R$52,00, promoção padrão. System Shock, eu acho que é o melhor pré-histórico, hein? Saindo por R$149,00, com 25% de desconto aqui na Steam até o dia 2 de novembro. Também temos o Darkest Dungeon, R$81,00. Hogwarts Legacy também, alerta de menor pré-histórico por R$175,00. 30% de desconto, tá? Não é novo o menor pré-histórico, porém é o menor pré-histórico já registrado aqui dentro da Steam. Temos também o Death Stranding Director's Cut, agora sai por R$79,00. É o menor preço dessa versão Director's Cut dentro da loja. Dave Mercure 5 também saindo por R$33,00, promoção padrão bem bacana. Fallout 4, na versão Gótica, eu recomendo sair por R$30,00. Essa promoção vale muito a pena, vem a versão completa aqui, todos os conteúdos do Fallout. Mas fica de olho que a promoção acaba antes do dia 2, tá? Essa promoção do Fallout acaba no dia 31 de agosto. Temos aqui também o menor pré-histórico, esse alerta é de menor preço mesmo. Marvel's Guardiões da Galáxia, R$62,00. 75% de desconto, menor preço de sempre do game dentro da Steam. Tá bacana a promoção. Também temos aqui a franquia de Monster Hunter. O Monster Hunter Rise por R$50,00, enquanto isso o Monster Hunter World R$49,95. E também o Stories 2 saindo agora por R$84,00. Eurotruck Simulator da massa, que sempre aparece na promoção. A Steam falou, não, não quero mais jogo de terror nessa promoção de Halloween. Daí o que o Eurotruck Simulator faz? Tô nem aí, Valve. Eu vou aparecer com promoção aqui, de qualquer jeito. R$15,00, 75% de desconto. O game tá batendo recorde de players simultâneos, hein? 59 mil jogadores simultâneos. Nossa, o Eurotruck é um game que cresce muito cada ano que passa, né, rapaziada? Vale muito a pena. E também tá rolando o evento do Eurotruck Simulator 2 de Halloween. Teve uma matéria dessa lá no site, no gameplayscars.com.br. Dá uma conferida lá depois se você tiver interesse. Enfim, enquanto isso, o American Truck Simulator sai agora por R$15,00. Também R$49,00. 75% de desconto até o dia 31 de outubro. Seguindo aí, temos o Humal Fall Flat, saindo por R$11,00. Planet Coaster, R$24,59. Enquanto o Planet Zoo, está agora por R$30,00. E o Control Ultimate Edition, R$32,00. Remnant from the Estes, R$26,00, promoção padrão. Vale a pena a compra. State of Decay 2, tá bem salgado, por R$40,00. Setembro aí, ele saiu por R$20,00. Então, tipo, tá R$20,00 mais caro do que o seu menor pré-histórico. Eu não vou recomendar a compra, não, tá? E também temos aqui o Black Mesa. Esse vale a pena R$7,39, com 80% de desconto. E também o Green Dawn. Green Dawn subiu de preço, viu? Saiu agora por R$19,00. Geralmente, o Green Dawn sai ali por uns R$9,00 nas promoções. Porém, essa promoção agora está bem ruimzinha, por R$19,00. Eu não vou recomendar essa compra, viu? Esse game já ficou bem mais barato do que isso. Por fim, temos agora o Hollow Knight, saindo por R$23,00. Só que lá na Gok.com, ele está saindo por R$11,00, tá? Então, é importante você conferir o vídeo que eu postei ontem aqui no canal, trazendo as ofertas da Gok.com. Enfim, rapaziada, essa é a promoção de Halloween 2023, o festival do Sustin na Steam. Comenta aí embaixo o que você achou sobre os destaques. Na minha opinião, faltou bastante game na promoção, porém, os games que estão em promoção, até que estão com preços legais, tá? Tem alguns jogos realmente com menores preços históricos, que vale a pena dar aquela conferida marota. Mas é aquilo que eu sempre digo, compare o preço nas outras lojas. Com essa mudança de preços em vários jogos, o recomendado mesmo é você conferir o preço dos games em todas as lojas. Então, se você gostou de um game na Steam, dá uma olhada no preço da Gok, dá uma olhada no preço da Nuvem, do preço da Epic, do preço da Grim & Gammon. Dá uma olhada em todas essas lojas para ver aonde é mais barato. Porque a minha dica é, compre sempre aonde for mais barato. Não fique preso a uma plataforma, beleza? Economize e dê valor ao seu dinheiro. Bom, aqui no meu site eu preparei essa lista prévia para vocês, todos os games que eu mostrei aqui neste vídeo, tá, rapaziada? E também, durante a semana, durante o final de semana, eu vou trazer mais vídeos aqui no canal. Então, vai ter vídeos de jogos de R$10, R$15, R$20. E se você gosta desse tipo de vídeo, é muito importante que você deixe o like e também algum comentário aí embaixo para o YouTube entender que você gosta desse conteúdo. Daí você recebe as notificações de novos vídeos do canal, beleza? Então, é muito importante, conto muito com a ajuda de vocês. E é isso, comente aí embaixo o que você achou sobre a Halloween Sade de 2023. Comente aí algum game que você comprou ou algum game que faltou aqui no vídeo. Vou ficar na guarda do comentário de vocês. E eu vejo vocês na próxima. Falou, grande abraço e até mais. Tchau, tchau.